Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou dizendo que depois de... Bem-vindo a Selva ou Welcome to the Jungle, que é um filme de 2013. Lembrando que esse filme vai estar passando na TV aberta, infelizmente não é um filme bem conhecido aí. Só resolvi trazer por causa do Jean-Claude Van Damme que está no filme. Então se você estiver gostando da ideia, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Lembrando que hoje foram 3 vídeos e amanhã vão ser apenas um e também quarta-feira vai ter Baba McPhee. Então é só você ativar o sino que vocês não vão perder os próximos vídeos. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. O título original do filme, Welcome to the Jungle, ficou no Brasil como Bem-vindo a Selva. Esse é um filme de 2013 de comédia, dirigido por Rob Mertzer, estilado por Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Megan Booney, Rob, Rubel, Kristen Scal e Dennis Heisbert. O filme estreou no Newport Beach Festival de 2013. O filme teve um custo aproximado de 3,5 milhões de dólares e em sua bilheteria mundial teve 11 milhões de dólares. Na verdade foi apenas um vídeo doméstico. Foi distribuído pela Universal Pictures e a produção da empresa foi feita pela Pimenta Filme Company. O filme conta com Jean-Claude Van Damme como Storm, Adam Brody como Cleese, Megan Booney como Lisa, Rob Rubel como Phil, Kristen Scal como Brenda, Dennis Heisbert como Crawford, Christopher Van Van Berg como Vette, Bianca Brie como Ashley e Eric Eddustin como Jared. O Rotten Tomatoes, a revisão de agregador, relata que 25% dos oito críticos pesquisados de Wolframia uma crítica positiva. A classificação média é de 4,3 barra 10. Já no Metacritic classificaram 25 barra 100 com base em 7 comentários. O John Defoe, do The Hollywood Reporter, escreveu O elenco decente está preso em uma ilha deserta com um roteiro mais adequado para acender fogueira. Betsy Shark, do The Los Angeles Times, escreveu que o filme não é engraçado ou inteligente o suficiente para trabalhar como uma sátira ou farsa, embora não esteja claro por que o filme estava apontando. O Steven Rea, do Philadelphia Inquirer, classificaram 1,5 barra 4 estrelas e chamou-lhe de Bumble Cabeças Descartáveis. Inclusive o filme vai estar passando hoje na TV aberta, então se você tiver assistido esse filme na TV aberta e depois tiver procurado por esse, depois eu tiver aparecido para vocês aí na recomendação, já deixa seu like e se inscreve no canal, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se você tiver gostado desse vídeo aí, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, inclusive quarta-feira aí está chegando Babá McPhee e My Mad Fat Diary, então é só você se inscrever que vocês não vão perder esses próximos vídeos. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal.